E já começando o nosso giro esportivo da segunda-feira, Carol, a gente começa com Velocidade Solidária, que reuniu pessoas que queriam aproveitar a velocidade, mas também que queriam ajudar o próximo. Então vamos conferir na reportagem. Família reunida para ver as máquinas que movimentaram a Avenida São Sebastião nesse fim de semana aqui em Parnaíba. A quarta edição do Corrida Solidária conseguiu levar a adrenalina ao público, ao mesmo tempo em que pôde ajudar a quem precisa. Esse evento é voltado para uma parte social. Todo ano a gente faz uma doação para uma instituição. Esse ano a gente contemplou a Fazenda Reviver, que tem um projeto lindo, que trabalha com dependentes químicos. E aí a gente está com essa parte social de englobar também essa parte da dependência química, que é uma coisa que está atingindo as famílias e tudo. E é uma coisa bastante triste e a gente está no meio para ajudar. Isso aqui nada mais, nada menos do que você também tentar educar aquelas pessoas que fazem racha no meio da rua. E isso é mais um investimento para a população da Parnaíba. Graças a Deus, mais uma vez, com sucesso. E graças à ajuda de todos que fazem a federação. São 201 metros de asfalto. Carros com 600 cavalos de potência, adaptados e preparados para correr. A competição também trouxe pilotos de outros estados para um intercâmbio automobilístico. Esse ano, como todo ano, a gente faz a pista de 201 metros, né? A gente tem a largada, 201 metros é a chegada. Aí tem as categorias. Original, 1.0, 11 e vai até desafio livre, que é abaixo de 8 segundos. Abaixo de 7 segundos, na realidade, que a gente já teve carros aqui que já chegou a 7 segundos em Parnaíba. Eu amo velocidade, tá no sangue, tá na pele. E aí, quando eu soube que ia ter esse festival aqui, eu disse, bom, tenho que estar presente lá. Inclusive, não só a minha pessoa, mas vieram outros cartistas lá de São Luís. Estou a vir ao Piauí para ajudar de todas as formas. Muito feliz. É um povo muito acolhedor. Toda a Parnaíba, carros de altos níveis, pilotos bastante profissionais, ótimas pessoas. Está mil graus o evento. A nível de arrancada dentro do Brasil, Parnaíba está de primeiro grau aqui mesmo. Nos dias de puxada, os pilotos puderam quebrar recordes. Máquinas como o BMW, Amarok V6, clássicos como o Gol e o Voyage. Além do nervoso Ford Ka dourado e, lógico, os Hondas Civic. O rompo dos motores foi a sinfonia ouvida por todos que puderam acompanhar o Corrida Solidária 2019. O rompo dos motores foi a sinfonia ouvida por todos que puderam acompanhar o Corrida Solidária 2019.